Ouviram do Brasil as margens trágicas uma notícia nacional Que o país agora está crescendo, entrou no eixo da era global É triste a gente ver que o crescimento é um fermento em liberdação Que faz crescer a massa brasileira e o PIB da corrupção E o povo se enganando vai usando a peneira pra tapar o sol Correndo de um lado a outro lado está pisgado a peixe no manzol Não tem problema gente, tem novela, futebol e o melhor carnaval Se liga minha gente, será que privatizaram a nossa moral? Pago pra ver um rico há cinco anos na cadeia Um pobre sem remendo em sua meia Político ladrão a se arrepender Pago pra ver um pobre no avião do presidente Banqueiros reclamando descontentes Essa canção em um programa de TV Eu tô pagando pra ver Vivendo no Brasil de um sonho intenso Eu fico tenso só de imaginar Que esse é o problema do sistema acomodado Que não quer mudar O podre e poderoso no poder a pretensão é se perpetuar Formaram a maldita panelinha e não deixam ninguém mais entrar E o povo se enganando vai usando a peneira pra tapar o sol Correndo de um lado a outro lado está pisgado a peixe no manzol Não tem problema, gente, tem novela, futebol e o melhor carnaval Acorda minha gente, será que privatizaram a nossa moral? Pago pra ver um rico há cinco anos na cadeia Um pobre sem remendo em sua meia Político ladrão a se arrepender Pago pra ver um pobre no avião do presidente Banqueiros reclamando descontentes Essa canção em um programa de TV E o povo diz que é feliz Que tem orgulho do país Tem liberdade de expressão Escravizado pela ilusão O povo diz tá tudo bem A gente é pentacampeão Tentando esconder com gols Quinhentos anos de corrupção Pago pra ver um rico há cinco anos na cadeia Um pobre sem remendo em sua meia Político ladrão a se arrepender Político ladrão a se arrepender Ninguém vê pago pra ver Um pobre no avião do presidente Banqueiros reclamando descontentes Essa canção em um programa de TV Não é que eu seja um cara pessimista É que a verdade anda tão omissa O povo vive muito conformado Mas eu estou indignado, revoltado Eu estou pagando pra ver Eu pago pra ver Eu pago pra ver Eu pago pra ver